Como é que você ficou sabendo da minha análise? Alguém te enviou? Com certeza, com certeza. Até porque assim, minha mãe e meu irmão me protegiam da internet. Porque era só coisa ruim, né? E eu acho, se eu não me engano, foi meu irmão que me enviou. Eu gravava diários, até pra manter sanidade. Sim. Eu gravava diários em vídeo. De um dia após o outro, pra falar como eu tava me sentindo. Até pra eu entender, assim, a linha do tempo. Lembra que eu tava saindo de uma dopação, de um dopamento muito grande. Tinha tido uma crise de abstinência, num surto de tá dentro da cadeia. E sem poder pensar em nada, sem saber o que tá acontecendo ainda. Com uma sociedade que eu não podia botar a cara pra fora. É. E aí, eu acho que foi meu irmão que fala, ele fala, vê aí, vê aí. E aí, toda hora parava, vídeo, não sei o que, e tudo mais, aí aparece você. E eu falei, cara, que legal, é isso? Não, não é isso. E eu só falava assim, ai, Deus, por favor, que muita gente veja, que muita gente veja, que muita gente veja. Ah, e foi, acho que mais de meio milhão, né? Mais de um milhão. Mais de um milhão? Mais de um milhão. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações. É, falava, só que muita gente veja, que muita gente veja. Mais de um. Todo mundo veja. Foi, foi. E foi quando eu comecei... E você sabe quando eu comecei a fazer? Eu não sabia o quanto que ia repercutir e o quanto iam tentar me cancelar toda semana até hoje. E tu agora se mete com Maria da Penha. Cada semana alguém tenta me cancelar. Tipo, ah, vamos... E agora estão no nível agora de desacreditar. Então vamos desacreditar, porque como sabem que não dá pra cancelar, então é tipo, vamos desacreditar. Deolane, é você, Deolane? Aí fica essa... Tipo assim, né? Tipo, faz tudo pra ser cancelado, Deolane? E aí fica nessa situação, que tipo... E quando sai, né, que nem essa resolução, né? Depois de três anos, eu lembro você... Saiu! Tô absorvido! Não sei o quê! E aí eu solto um... Chupa, né? É, alguma coisa assim e... E mesmo assim as pessoas ficam... Ah, não, mas a justiça também pode errar. A justiça pode errar. O engraçado é que a justiça errou em todas as instâncias e com todo mundo que teve o processo nas mãos. Porque foi a promotoria, o juiz de primeira instância, a procuradoria e os três desembargadores. Porque foi tudo por unanimidade. Pois é, cara. Entendeu? Porque como foi pedido a anulação do processo, os desembargadores, quando se pede a anulação, é porque tem algo muito sério. Os desembargadores, antes de avaliar, mandaram pra procuradoria. Pra ver se... Olha, vê aí. Se tem alguma coisa que... Se tem algum errado. Ela devolveu, depois de seis meses, dizendo... Não, tá incrível, tá perfeito, tá pontual. Pode julgar. Por unanimidade. Entendeu? Então, assim, é muita falta de prova mesmo, né? Não, e aí fica essa situação, né? Não, não. Não provou a inocência. Foi absolvido por falta de provas. Cara, é óbvio. É assim que funciona. É, então. Não tem prova. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.